Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Araçatuba, mais precisamente no cemitério Recanto da Paz. E o vídeo de hoje é uma homenagem para a Cristiane, que nasceu aqui em Araçatuba e formou dupla com Clayton. Clayton e Cristiane. A Cristiane, pessoal, ela iniciou a sua jornada na música muito cedo, motivada pelo seu pai, que também cantava e gostava muito. A sua filha, ele percebeu que tinha esse dom, que tinha uma voz linda e assim ele incentivou ela a cantar também. A Cristiane, pessoal, faleceu muito jovem, com apenas 41 anos de idade, vítima do câncer. Não deixou filhos, mas deixou o seu nome marcado na história da música brasileira. Por isso, estarei mostrando o local onde ela está sepultada. Atendendo a vários pedidos de pessoas que admiram a sua voz, a sua história na música e o seu carisma. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. O meu amor foi seu, porém não era eu. O dono do seu coração. Vamos mostrar aqui um pouco o cemitério, né, pessoal? E é esse o local onde a Cristiane está sepultada, né? Esse é o jazigo onde se encontram os seus restos mortais, né? Aqui vocês podem ver, ó, tem um local para acender velas, ó. Um vaso de flores. O jazigo até que é bonito, viu? A estrutura que ela é feita, né? Só que vocês podem ver que está faltando as plaquinhas aqui nesse lugar. Está faltando as plaquinhas aqui porque retiraram as plaquinhas, né, pessoal? Infelizmente retiraram as placas, o que possibilita identificar o túmulo, né? A Cristiane, né, pessoal? Ela iniciou a sua carreira, né, cantando junto com o Cleiton, formando a dupla Cleiton e Cristiane. O nome verdadeiro dela é Silvandira Donizete Domingues. Ela nasceu em Aracatuba, no estado de São Paulo. Eles iniciaram a carreira em 1978, né? Quando lançaram o primeiro disco. Fizeram sucesso em todo o país. Na década de 80, eles participaram de diversos programas de televisão, né? Que chegaram a liderar as paradas, né, de sucesso. Inclusive, eles participaram do programa do Bolinha. Depois da separação da dupla, né, pessoal? Cristiane investiu na carreira solo e na produção de outras bandas. Ela trabalhou com Gerson e Jaime, outra dupla de Aracatuba, né? E com o grupo As Mineirinhas, entre outros. A cantora, né, ela morreu na madrugada do dia 20 de fevereiro, em Aracatuba, aos 41 anos de idade. Vítima de câncer. Cristiane descobriu a doença menos de um ano antes, né? Ela já havia passado por cirurgia e fazia tratamento oncológico em Barretos. Ela não tinha filhos. O velório contou com a participação de vários artistas, né? Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. O velório contou com a participação de vários artistas, né? O velório contou com a participação de vários artistas, né? O velório contou com a participação de vários artistas, né? É que a participação de vários artistas, né? Amém. É isso aí pessoal, essa é a nossa homenagem para a Cristiane, ela que com a sua voz, uma voz maravilhosa que encantava tantas pessoas, deixou a sua marca na história da música. Não poderíamos estar visitando Arasatuba e deixando de prestar essa homenagem para ela. Essa mulher guerreira que viveu pouco, mas sobre, através da sua voz, encantar a muitas pessoas. Homenagem simples, mas feita com muito respeito para ela e para toda a sua família. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje.